Um homem foi preso, atenção pra essa história agora, enquanto abastecia o carro. Tava ali, abastecendo, na tranquilidade, a polícia chegou, Daniela Calçavar. Chegou e levou. Porque, bom dia, seja bem-vinda, minha amiga, a essa segunda-feira. Oi, Iva, bom dia pra você, bom dia a todos. Então, esse carro estava parado num posto de combustíveis, na avenida 10 de dezembro, aqui em Londrina, quando um guarda municipal de folga, que estava ali no local, ele viu o carro e reconheceu de um alerta de roubo. Esse veículo havia sido roubado de um senhor de 75 anos, um idoso que, inclusive, foi agredido pelos ladrões no dia anterior. E aí, na noite desse sábado, estavam os três bonitões ali, abastecendo o carro. O guarda percebeu um certo nervosismo, viu a placa, viu que o carro era aquele, pediu reforços através de um grupo ali de mensagens da corporação. E aí, deu a ordem, a voz de prisão. Outras equipes chegaram logo em seguida e aí fizeram essa prisão em flagrante. Os três assaltantes foram levados depois pra central de flagrantes pra serem reconhecidos ali pela vítima, né? Pelo menos dois deles estavam aí, participaram do dia em que o carro foi levado. Então, é isso, Riva Aroli, quem trabalha na área da segurança, estando ali num momento de trabalho ou de folga, tá sempre atento, né? E, nesse caso, um olhar atento desse guarda municipal é que fez a diferença pra prisão desses ladrões, Riva.